Essa semana aconteceu o coquetel de inauguração da San Francisco Soluções Financeiras. A empresa, que faz parte do grupo Paulo Martins Empreendimentos, vai oferecer empréstimos consignados para funcionários públicos, aposentados, pensionistas, policiais, além de representantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, sempre com as menores taxas de juros do mercado. Esse é o nosso grande diferencial, é a gente poder, através de todas essas parcerias de bancos, poder verificar e analisar qual delas se encaixa melhor no perfil de cada cliente e conseguir as melhores taxas de juros. Dos motivos todos que me deixam mais feliz e mais realizado é saber que eu estou contribuindo, que eu estou gerando empregos, que eu estou fazendo com que mais pessoas possam ser felizes e viver com mais dignidade. A San Francisco é mais um empreendimento do grupo Paulo Martins Empreendimentos, né? E nós vamos trabalhar com empréstimos consignados para aposentados, pensionistas, policiais, aeronáutica, marinha e exército. E também com troca de cheques, né? Empréstimos com cheques, portabilidade e refinanciamentos. Por a gente ter uma representação de aproximadamente 10 bancos, são 10 bandeiras, a gente vai conseguir, dentro do perfil de cada cliente, verificar qual a melhor taxa e fazer com que ele pague mais barato pela sua parcela. A San Francisco Soluções Financeiras fica em um local privilegiado na cidade de Limeira. No centro, no cruzamento das ruas 13 de maio com a Duque de Caxias. E já estará funcionando a partir da próxima segunda-feira. Sempre de olho no que acontece nas coisas boas na cidade de Limeira. Lucas Claro, para o Rápido No Ar. Lucas Claro, para o Rápido No Ar.